Oi galera, tudo bem? Depois que eu fiquei sabendo que a Netflix iria lançar essa série, eu desenterrei o meu livro da estante só pra poder fazer essa comparação pra vocês. Então hoje nós vamos falar sobre o livro Onde Nós Está Mentindo e a minha análise em comparação com a série. Mas antes eu quero pedir, porque nunca é demais, já se inscreve aqui no canal, deixa aquele like, coloca nos comentários se vocês já assistiram a série e o que é que vocês acharam. Me segue também nas minhas redes sociais que eu tô deixando aqui embaixo, porque lá o conteúdo é bem parecido com o daqui do canal e eu vou amar ter todo mundo por lá. E não se esquece também de seguir o Instagram da nossa lojinha, porque lá a gente tem vários produtinhos literários pra galera que ama ler e eu sei que nesse canal muita gente ama ler. E agora, sem mais enrolação, vamos começar esse vídeo. Eu vou começar esse vídeo com uma confissão. Um de nós está mentindo com toda certeza não é o estilo de livro que eu estou acostumada a ler. Vocês devem ter percebido isso levando em consideração as resenhas que eu posto aqui no canal, né? Acho que é a primeira vez que eu posto uma resenha sobre um livro de suspense. Eu confesso que eu comprei esse livro na Book Friday do ano passado. Já vai fazer quase um ano a Book Friday do ano passado. Foi em agosto. E eu só comprei porque estava muito barato. Ele estava, tipo, 15 reais. Aí eu falei, por que não, né? Se comprar hoje eu consigo um bom desconto. Se eu não comprar nada, o desconto é bem maior. E justamente por ser um gênero que eu não estou acostumada a ler, ele ficou ali na minha estante entochado por muito tempo. Essa coisa de mistério, de esperar até o final para ver quem matou, quem não matou, quem é inocente, quem é culpado. Gente, isso não é para mim. Isso ataca a minha ansiedade. Não é para a minha pessoa isso aqui, não. Então, a minha nota para essa história, com toda certeza, vai acompanhar também os meus gostos pessoais. É claro que tem algumas coisas em que eu acabei pontuando, como, por exemplo, a falta de ligação que eu senti com os personagens do livro. Mas, principalmente, os meus gostos pessoais. Suspense realmente não é uma história que é para mim. Então, para esse livro aqui, eu dei uma notinha de três estrelas, que é uma notinha relativamente baixa, levando em consideração que eu compro os livros que eu leio já sabendo que eu vou gostar, porque eu conheço o meu gosto literário. Então, não tem por que eu ficar comprando o livro, em que eu sei que eu não vou gostar. Mas, nesse caso aqui, além do livro estar muito barato, eu tentei me desafiar a sair da minha bolinha literária. Funcionou? Não muito. Mas, enfim, a experiência está aí, né? Que merda, hein? Que merda, hein, gente? Que merda! Eu confesso que eu gostei da escrita da autora. Ela segue um raciocínio bem linear. E, na minha opinião, ficou bem legal a forma em que ela desenvolveu pra gente conseguir encontrar quem era o verdadeiro assassino do Simon. Esse foi um plot bem interessante, mas eu, particularmente, já fiquei desconfiada de quem era o assassino do Simon e quem ajudou esse assassino antes da metade do livro. E, assim, isso começou a atacar a minha ansiedade. Eu fui pro final do livro pra ver se eu estava certa. E eu estava. A experiência, ela foi falha, gente. Foi tipo assim... Eu sabia. Foi pra isso que serviu. Porque eu gosto de estar certa sobre as coisas. Quem não gosta? E, como eu falei, eu também senti uma dificuldade muito grande de criar laços com os personagens. Apesar de todos eles terem uma história de vida difícil, que a autora consegue abranger de uma forma interessante, eu senti falta de alguma coisa que humanizasse esses personagens. Alguma coisa que pegasse o leitor e o leitor falasse eu passo por isso aqui, hein? Eu acho que faltou um pouquinho disso. Eu acho que a autora, ela conseguiu mostrar que todos eles passavam dificuldades. Mas a parte humanizada daquelas dificuldades, infelizmente, elas não estavam muito ali. Eu confesso que os dois personagens que eu senti uma ligação um pouquinho maior foi a Broin e o Nate, justamente por esse rolê amoroso entre eles. Eu acho que o romance, ele serve muito pra fazer com que o leitor, ele tenha essa ligação com o personagem. Mas, ainda assim, não era o casal dos meus sonhos. Agora, antes de falar sobre a minha experiência vendo a série, depois de ter lido esse livro aqui, esse livro atacou minha ansiedade em vários momentos, eu vou dar uma sinopse bem rapidinha pra quem não conhece a história, pra quem tem vontade de ou ler o livro ou assistir a série. Então vamos lá, tá bom? Numa tarde de segunda-feira, cinco estudantes do colégio Bayview entram na sala de detenção. Broin, a gênia comprometida a estudar em Yale, Eddie, a bela, perfeita definição da princesa do baile de primavera, Nate, o criminoso, Cooper, o atleta, ostro do beisebol, e Simon, o párea, criador do mais famoso aplicativo de fofocas da escola. Só que Simon não consegue ir embora. Antes do fim da detenção, ele está morto. E, de acordo com os investigadores, a sua morte não foi acidental. Na segunda-feira, ele morreu. Mas, na terça, planejava postar fofocas bem quentes sobre os companheiros de detenção, o que faz os quatro serem suspeitos do seu assassinato. Agora, vamos falar sobre essa série que eu já adianto, que eu achei horrorosa. Eu confesso que eu fui com uma expectativa muito alta pra assistir essa série. Porque, diferente de livros, eu até gosto de algumas séries que tenham uma pontinha de suspense. Desde que esse suspense siga um raciocínio lógico e que eles sejam bem construídos. Coisa que não vai acontecer nessa série. Pra quem lê o livro, vai encontrar alguns momentos da série que são exatamente iguais ao do livro. Então, a gente vai ter falas e diálogos que vão ser impressos do livro. A gente vai ter alguns trejeitos de alguns personagens que vão ser idênticos ao do livro. Entretanto, alguns pequenos detalhes que não são tão detalhes assim, que são realmente significativos pra história, eles simplesmente vão ser perdidos. E eu compreendo, gente, que quando a gente vai fazer uma série que é baseada em um livro, essas mudanças têm que acontecer pra que o roteiro fique melhor, pra que o roteiro fique mais robusto, pra que consiga se fazer mais episódios. E eu compreendo isso. Entretanto, na minha concepção, essas pequenas mudanças de roteiro acabaram fazendo com que ele se perdesse e perdesse também a mensagem principal que a autora queria passar no livro. Ou seja, toda a mensagem por trás não existia mais e o mistério simplesmente parou de fazer sentido. Em primeiro lugar, eu queria falar sobre o relacionamento da Broin com a Maeve, a irmã mais nova dela. No livro, a gente tem uma sensação de que as duas realmente se gostam muito e que elas são extremamente confidentes uma da outra, elas realmente são amigas. Não apenas pela dificuldade que a Maeve passou no passado com a doença dela, mas sim porque as duas são irmãs e as duas não têm uma diferença de idade muito grande e elas são realmente muito companheiras uma da outra. Mas isso vai ser perdido na série, o que vai fazer com que a série tome um rumo completamente diferente. Outra coisa que me incomodou muito foi o relacionamento da Eddie e com o Jake. No final da série, para os últimos dois episódios, os dois voltam a ficar juntos. Isso foi uma coisa que me incomodou muito, porque o fato deles terem voltado a ficar juntos simplesmente não acrescentou em nada na história. Porque tudo que eles fizeram, eles poderiam ter feito separados. Foi só incrivelmente desnecessário e isso me incomodou muito. Sem falar na mudança de personalidade da Janey, que era uma personagem que era uma chave para o mistério e ela era uma anti-heroína e ela se tornou simplesmente heroína. Então assim, o que aconteceu? Por que eles mudaram tanto essa personagem? Simplesmente não fez sentido nenhum para mim. E é claro, o final desastroso. Na minha concepção, eles quiseram deixar o final da série diferente para deixar ele aberto para novos episódios, para uma nova temporada. Mas gente, a que custo exatamente a Peacock, que foi realmente a produtora original da série, ela fez isso? Com qual fundamento ela fez isso? Por qual motivo? Por... A que custo de destruir uma história que foi linearmente construída para se fazer mais dinheiro? Será que realmente valeu a pena? A história vai acabar servindo pequenos momentos de fanservice para quem leu o livro? Mas é só isso. E a gente pode ter certeza que na segunda temporada, se for ter uma segunda temporada, nem isso as pessoas que gostaram do livro vão acabar recebendo. Para não falar que eu não gostei da série num geral, só teve um momento que eu realmente achei muito legal e que eu fiquei realmente muito feliz de ter visto. Que foi uma cena do baile, onde no fundo a gente consegue escutar a música Don't You do filme Clube dos Cinco, que é uma clara referência da autora para esse livro aqui. É como se fosse um clube dos cinco, só que de assassinato. E eu realmente gostei muito desse easter egg, eu fiquei realmente feliz, mas foi uma felicidade momentânea muito curta. Agora, antes de eu dar a minha opinião final sobre essa série horrorosa, eu quero pedir por que não que é demais, já se inscreve aqui no canal, deixa aquele like, coloca nos comentários se vocês também odiaram essa série, tanto quanto eu odiei. Me segue também nas minhas redes sociais que eu estou deixando aqui embaixo, porque lá o conteúdo é bem parecido com o daqui do canal e eu vou amar ter todo mundo por lá. E não se esquece também de seguir as redes sociais da nossa lojinha, porque lá a gente tem vários produtinhos literários para a galera que ama ler, e eu sei que nesse canal muita gente ama ler. Bom, na minha concepção, essa série tinha de tudo para ser incrível, inclusive eu acho que eu iria gostar mais da série do que eu gostei do livro, justamente por eu achar mais legal a parte visual do suspense. Eu não gosto muito dos livros, como eu deixei isso bem explicado. Mas eu acho que as produtoras, no geral, as produtoras de série, a Pico, que é a Netflix, a Amazon Prime, a Disney, eles precisam parar de tentar forçar novas temporadas em histórias únicas. Se é para ter uma temporada só, é uma temporada só. Se você quer comprar os direitos autorais de um livro único, então é porque uma história cinematográfica, uma história de televisão, ela precisa ser contada em uma temporada ou um filme. E acabou. É isso. Não tem para que ficar enchendo tanta linguiça. Na minha concepção, está na hora dos produtores começarem a pensar no sucesso das suas séries. E não só de ficar tentando fazer dinheiro, em tentar laçar um público que nunca teve contato com aquela história. Eu acho muito mais certeiro você já tentar alcançar o público que conhece aquele livro, que conhece aquela narrativa. Na minha concepção, foi uma quebra de expectativa muito alta. Se eu fosse a autora de Um de Nós Está Mentindo, eu ficaria muito brava com o que fizeram com a minha história. Porque a história, originalmente, ela tem toda uma mensagem sobre violência psicológica, sobre violência física, sobre bullying e sobre suicídio, sobre depressão, sobre ansiedade. E você perde isso completamente na série. Então, assim, se eu fosse a autora, de Um de Nós Está Mentindo, eu processaria a Peacock pela atrocidade que eles fizeram com a história que eu teria escrito. Se bem que ela aprovou esse roteiro de uma forma ou de outra, né? Então, assim, como, né, gente? Como? Mas, então, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de colocar nos comentários o que vocês acharam, porque não é possível que só eu tenha achado essa série uma atrocidade. Mas, então, é isso. Até a próxima e tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus